Consegui fazer uma volta incrível nas três classificatórias, estou muito feliz com isso. Desde os treinos a gente tem mantido um ritmo muito bom, top 5 o tempo todo. Já conseguimos passar alguns pontos aí do final de semana, amanhã que é o mais importante. O pessoal está vindo com força total para essa última etapa, então estar na frente deles, para mim é um momento muito gratificante, de ver que mesmo eles vindo com força total, a gente está competitivo também. O carro sempre foi muito bom, mas ainda faltava aquele pelinho para conseguir vir disputando a pole no final. Conseguiu acertar o carro muito bem, então estou feliz por isso, estou feliz pela equipe. Vou tentar ir para cima, vou dar o meu máximo para conseguir vencer a corrida. A gente também está buscando um título na Stock Carp para os outros anos, então vamos tentar acompanhar eles e vamos tentar buscar essa vitória também.